Em vistoria às obras em execução na região da Zona da Mata, o governador Marcos Rocha afirmou que o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos, DR, realizará o asfaltamento da pista do aeroporto no município, nas margens da RO 479, saída para a BR 364. Temos já trabalhado aqui no aeroporto de Rolim de Moura, vamos sim fazer a melhoria ainda mais dele, quero que voos aconteçam aqui, é claro que eu não posso determinar que as empresas venham, mas eu consigo trabalhar para que a gente consiga convencê-las a vir. São 1.800 metros de pista do aeroporto aqui no município de Rolim de Moura, que recentemente recebeu uma limpeza, patrulhamento, também foi feito o conserto da cerca patrimonial, tudo isso para garantir um maior acesso para aqueles que necessitarem do aeroporto aqui no município de Rolim de Moura. Um aeroporto que beneficia os mais de 200 mil habitantes da região e traz o progresso para o município, que já salvou diversas vidas com socorros aéreos. Nós vamos fazer, assim como estamos fazendo em vários pontos daqui de Rolim de Moura, por exemplo, inclusive áreas urbanas, nós temos ajudado, a gente também não pode esquecer do aeroporto, que é um local importante. Então, a partir de agora, a gente não usa mais a palavra promessa, porque promessa é coisa de santo, a gente vai fazer compromisso. E os compromissos foram feitos lá atrás, quando eu visitei cada um dos lugares, durante a campanha, sabia que eu enfrentaria um ano de 2019 muito difícil, sem orçamento. Mas aí, antes da metade do mandato, na verdade desde o início desse ano, mesmo com pandemia, a gente vem trabalhando aí nos quatro cantos do estado e Rolim de Moura não é diferente.